Vamos ver aqui a moça tentando falar palavras mais difíceis em português. Vamos ver. Quais são essas palavras? E aqui, em primeiro lugar, muito obrigada pelo suporte e todos os comentários. Fiquei muito feliz em ver isso. Neste vídeo eu vou tentar pronunciar as palavras mais difíceis em português. Bora! Não sei como isso vai ser, mas... Vou tentar também. Estou bebendo... Matcha? 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 Ok, vocês... Matcha? Eu não sei o que não. Tá pronto. Tem o meu iPad aqui de novo. Ok, então... Ela fala bem demais, cara. Exceção. Exceção? Tá certo? Exceção. Ok. Amanhã. Ok. Amanhã. Amanhã. Lagartixa. Lagartixa. Essa aí, nem meus pais sabem falar. Todos eles falam... Todos eles. Os dois, né? Meu pai e minha mãe falam lá. Lagartixa. E ela falou muito bem. Lagartixa. Oh my god, I'm so good at this. Não. Tracadilho. Trocadilho. Oh, trocadilho. Ups. Cabeleireiro. 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 Essa palavra é muito difícil. Eu falo cabeleireiro. Cabeleireiro. Eu não falo cabeleireiro. Você vai no cabeleireiro? É difícil falar isso. Eu falo cabeleireiro. Na verdade, eu falo vai cortar o cabelo. Um dos meus amigos é... Cabeleireiro. Hairdresser. Mas é um... Ah. A palavra é difícil. Very hard word to pronounce for hairdresser. Vamos praticar, né? É. Ok. Outra palavra. Paralelepípedo. Essa é muito difícil. Paralele... Paralelepípedo. Mas ela tá indo muito bem. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Já conheço algumas palavras, então eu posso pronunciar... Ah, eu esqueci as palavras. Algumas melhor e outras não tão bom. Otorrino laringologista. Pelo amor de Deus, mas pra que os caras colocaram esse nome também na profissão, né? Porque mantém só otorrino. Laringologista não precisa. A gente sabe o que é. Não consigo pronunciar essa palavra em inglês, mas... Ok. Vó. Avó. Avó. Ah, não. Ela falou avó, mas é avô. 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 Ok, avô. Porque avó é a mulher do avô. Avô. Oh, shit. Eu já tomei. Avó. Wait. Avô? Avó. Vovô? Não sei. Vovó. Vovô. Cocô? Ok. Cocô. 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 Oh, cocô. Ok. Pão. Ah, mas ela colocou o emoji certo ali. Pão. Coração. Maçã. Maçã. Oh, why am I playing them before? Meu nome, cara. Coração. Sorry. Desculpa. Coração. 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 Ela roubou o jogo agora, né? Porque ouviu e depois falou. Mãe. Oh. She's not playing. Paz. 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 Ok? País. Meu país é Holanda, mas também Gâmbia e Senegal e outras 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 outras. Justiça. Nossa, ela fala muito bem, né? Justiça. Ela fala melhor que nós, cara. Saúde e outras outras outras. Justiça. Justiça. É? Justiça. Ok. É que é uma carioca falando. Jeito. 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 Mas é uma carioca que faz uma ASMR, né? Jeito. Coelho. Eu tenho coelho. 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 Mergo. Mergo. Boa. Coelho. Calma lá. Já falou cocô, agora dá outra palavra esquisita aí. Mergulhar. 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 Ok. Tá vendo? Aí tá influenciando fazer esse R. Não que seja errado, né? Mas cada estado tem um R. Esse R de porta. 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 E porta. Cada um tem um. Deve ter outros aí, né? Mas eu sei que São Paulo, interior de São Paulo, de onde eu nasci é porta. Do Rio é porta. Rio Grande do Sul aqui é porta. É um calvão bueno. Um estado inteiro. Só que é um R controlado. Porta. Tenho dificuldade. Engolir. 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 Ok? Engolir. Pra mim é engolir. Exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Rural. Rural. Oh, rural. 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 Ok? Rural. Encha... Eu não sei porque eu tô falando as palavras, sendo que eu sei falar as palavras. Cara, eu venho num vídeo de inglês se eu ia conseguir falar. O que agora? Enchaqueça. Enchaqueça. Enchaqueca. 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 Oh, enchaqueca. 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 Ok. Leite. Oh, eu sempre... Leite. Leite. Dente. 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 Dinheiro. Ela é muito boa, cara. Dinheiro. Deixe-me saber. Dinâmica. Dinâmica. Oh, dinâmica. Direito. 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 Dinastia. Dinastia. Ok. Dinastia. É porque em inglês é... Tio. Dinastia? Tio. Não sei. Tenente. 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 En... What now? Ah, sorry. Encente. Exchange. Como o português é difícil, né, cara? Eu já não sei mais falar essas palavras que eu tô lendo aí. Enchente. Hoje eu vou falar xuxa. Oh, não. Enchente. Enchente. Oh, damn. Ok. Gostei do... Ah, não. Eu ia falar que ela falou ok brasileiro, mas ela falou ok. E nós é ok. Enche... Ok. Essas palavras não têm áudio, então se eu não pronunciei a correta, comente abaixo. Ela fala tão bem que, pra mim, o português tem que mudar e você falar do jeito que ela fala. Enx... Enxergar? Enxergar. Enxergar. Ahm... Mexer. Xícara. Jiboia. Dirigir. Tijela. Desenho. Pesquisa. Lasanha. Exe... O que? Ok. Execução. Cara, como o português é difícil, por que que... Exê. Devia ser com z. É execução, mas é com x. Execução. Tem que trocar as palavras. Pra mim tem que ser agora execução. Similhança. Verossimilhança. Verossimilhança. Essa não precisa nem aprender, que a gente não usa isso aí. Eu ia beber. Não sabe? Essa aí não precisa aprender, não. Verossimilhança, ok? Talvez a Bíblia use. Constitucionalista. Ah, não. Caramba, ok. Pra que essa palavra? Inconstitucionalissimamente. Não. Inconstitucionalista. Não posso, gente. Não posso. Essa palavra é muito difícil. Muito, muito. É muito legal ver alguém de fora falando português. Porque se a gente pudesse, a gente não falava. Brincadeira. Português é uma língua linda. O idioma é lindo. E ver alguém com outro idioma falando português é um orgulho na gente. Porque a gente tá acostumado a gente aprender a falar inglês, espanhol. É muito legal. Ai, meu Deus. Ok. É tudo legal. Ah, liquidificador. Falou certinho. Caipirinha. Meu professor, quando era mais jovem, sempre falava caipirinha, tipo, cia piranha. Que isso? Ele disse, cia piranha. Seu professor, ele tá falando nosso idioma, cara. Cia piranha? Parece uma loja que vende peixe. É que cia piranha e companhia. Mas cia piranha pra caipirinha. Seu professor tem que ser demitido agora. Palavra, gente. Isso também não tem ódio. Então, anticonstitucionalmente. Perfeita, né? Ah, não foi ruim, não. Este vídeo foi muito divertido pra filmar. E eu espero que vocês também gostaram. Ela é muito simpática. Tem um carisma muito demais. Eu vou me inscrever aqui no canal dela. Quer ver de mim? Beijinhos pra vocês. Amei. Muito legal. É assim que o português BR só pros gringos. Vamos ver. Agora, finalmente, você vai descobrir o que os gringos escutam quando vocês, brasileiros, falam perto deles. N-se a heroia, um adão, sou cipito, oico, cerdap e sony são... Quê? E são eu que maiquênis e tô na deredade, uma vanilhosa fonedota de sedestidade. A inteligência artificial está reproduzindo os fonemas e ritmo de linguagem. Eu gostei demais. Ela é quando a nave queixar são uma envedação de nefomas rapa berçamuco ao sono maduir rapa no não lafates. Isso é muito legal. N-se a heroia, um adão, sou cipito, oico, cerdap e sony são mavatiane. E são eu que maiquênis e... Cara, isso aqui parece um feitiço do Harry Potter. Interessante, hein? Comenta aí qual palavra você acha mais difícil de falar em português. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Espero que tenha curtido esse formato de react. Até o próximo vídeo. Por que seu vídeo não viraliza? Eu tenho a resposta pra você. Eu trabalho com internet desde 2015. E nessa trajetória, conquistei mais de um bilhão de visualizações só no YouTube. E mais de 8 milhões de seguidores nas redes. Eu desenvolvi um método pra auxiliar na criação de seus vídeos. Um checklist poderoso. Eu não encontrei um adjetivo melhor. Mas o que importa é que funciona. E aí, tá preparado pra viralizar? Então vem comigo. O cara fala vem e fica parado na cadeira.